Hoje eu vou mostrar a vocês como é que eu vou fazer aqui um bebedouro automático para os meus pintinhos Tem dois remessos aqui de pinto, aí eu vou, eu colocava a água dele numa vasilhinha de margarina Só que ele suja muita água, fica pisando, entrando dentro E eu já comprei também aqueles bebedouro que vem de pronto E no instante quebrou É caro e no instante quebra Aí eu vou fazer agora com garrafa pé Porque é bem econômico Aí aqui eu vou usar isso aqui Vou usar duas garrafas Aí eu vou usar aqui O que eu vou usar aqui é um parafuso desse aqui pequeno Para prender aqui a tampa junto com esse fundo de garrafa aqui E esse parafusinho aqui Que é bem baratinho, que ele vem aqui com essa argolinha em cima Que é para botar aqui no fundo e pendurar o bebedouro E vou usar um pedaço aqui de borracha ou qualquer tipo de borracha E cola que está ali dentro Vou pegar depois a cola instantânea Aí uma garrafa eu uso ela inteira E a outra eu corto Aqui ó Onde ela já vem aqui com essa marcação aqui do fundo Aí essa daqui eu estou usando aqui Essa garrafa aqui é de 2,5 litros que eu encontrei Ela é maior um pouquinho do que essa Mas pode fazer com essa também que dá certo Mas eu vou fazer com essa porque vai ficar um espaço maiorzinho embaixo Mas com essa aqui também dá certo para pintar Aí o primeiro passo é furar aqui Eu vou furar com, como eu não tenho furadeira Eu vou furar aqui com um ferrinho quente Vou esquentar no fogo e fazer um buraco aqui Que é para botar esse parafuso aqui E vou furar também esse fundo da outra garrafa em cima Que é para botar esse parafuso Para pendurar E tal parafuso com cola Porque aqui não vai poder ficar nenhuma entrada de ar Aí eu vou furar ali no fogo Vou pegar um arame para esquentar E furar Aí eu mostro a vocês depois Aqui gente eu já furei Usei aqui esse pedacinho de arame Aí um furo bem fininho Só para caber esse arame mesmo Porque esse parafuso aqui Ele tem que entrar bem apertado Um buraco bem, ele tem que entrar bem forçado E com a cola para não entrar ar Porque como ele vai ficar assim A água vai sair aqui embaixo Vou fazer o furo aqui Aí se ficar passagem de ar aqui Ele, a água vai descer todinha Ela vai descer e vai esvaziar rapidinho o bebedouro E se ele ficar vedado Só vai sair a quantidade que ele for bebendo Ele vai bebendo e vai abastecendo automático E ficar qualquer passagem de ar aqui Não vai dar certo Aí a tampa também eu furei Um buraco pequeno E esse aqui também Aí eu vou usar aqui Dois pedaços aqui de De borracha Redondinho aqui Aí aqui no meio Eu faço um buraquinho Para passar o parafuso Só meto Vai ser dois pedaços Aí aqui agora Eu vou colocar aqui dentro Esses dois pedaços Eu vou usar dois Aqui no meio Vou colocar aqui essa tampa Essa borracha aqui vai servir Para não ter vazamento E aqui embaixo Eu vou colocar o parafuso Vou colocar logo ele aqui E quanto mais ele entrar forçado Mas é melhor Aqui eu vou colocar a borracha aqui E a tampa E a tampa Pronto Aqui eu vou passar um pouco de cola Aqui embaixo tem a borracha Que não vai passar E aqui também E aqui também Essa parte aqui já está pronta Aí Agora é a parte de cima Aqui eu vou passar um pouco de cola também Vou passar mais um pouco de cola em cima Vou passar mais um pouco de cola em cima Pronto 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 Aí aqui já vai Eu vou pendurar ele Amarrar aqui o cordão E aqui Eu vou encher de água Encho de água E coloco aqui essa parte Aí agora é só fazer aqui O buraco por onde vai sair a água de abastecimento aqui do bebedouro Aí o buraco tem que tomar muito cuidado nessa parte Porque se você furar aqui muito em cima Mais alto do que o nível dessa borda aqui de baixo Ele vai secar Não vai parar de escorrer água e vai secar Você tem que furar o buraco Você tem que furar o buraco O buraco abaixo do nível dessa borda Não pode ser na mesma altura E nem mais pra cima Tem que ser abaixo Aí aqui você olhando aqui Você vê a borda E você vê mais ou menos onde você vai furar Eu vou deixar ele aqui Não vou encher até em cima Vou deixar ele por aqui o nível Que é pra também eles mexendo lá Não ficar derramando água Aí eu vou furar o buraco aqui embaixo Vou até marcar aqui Aí eu vou furar aqui um buraco Vou furar dois buracos Um desse lado e um desse Com o ferrinho aqui também Só que aqui eu vou furar um buraco maiorzinho Vou enlarguecer ele pra abastecer melhor Fiz o buraco aqui, a marcação E fiz um buraco maiorzinho do que o que eu fiz na tampa Feito dois Um pra um lado e um do outro Pra descer mais rápido Aí agora Eu vou só encher de água aqui pra fazer o teste Esse aqui é o laguinho das carpas As carpas ali Que a gente cria ela aqui Quando ela tá grandinha E a gente solta lá no ferveiro de peixe grande Lá já tem três Três carpas aí Tem uma que acho que já dá mais de Quilo e meio Aqui é só rosquear Aqui ó Aqui já tá abastecendo As bolinhas subindo E a água descendo Porque ela desce devagar mesmo Eu vou apertar aqui um pouco a garrafa Pra ela encher mais rápido Pronto, aí aqui já tá no nível Ela tá chegando no nível dela já Quando ela chegar no nível Aí para de subir essas bolinhas Já tá parando Aí vocês podem ver que não derramou Ficou um espacozinho aqui A mais Porque se furar o buraco aqui Mais alto do que essa borda Não vai parar de De abastecer Aí vai secar o bebeduro Já parou É porque eu tô mexendo aqui Minha mão Mas ele não derrama Tá vendo Aí aqui agora eu vou tirar aqui Que eu botei só pra fazer esse teste E vou botar água limpa dos frutos E vou botar lá pra vocês verem Ele bebendo Aqui eu vou colocar esse arame aqui Pra pendurar ele Até meu comedor já quebrou também Aí eu vou fazer um também Aí eu vou fazer um comedor caseiro Que é mais vantagem fazer em casa do que comprar Comprar caro E rapidinho se quebra Um bebedouro de dois litros acima Aqui na cidade onde eu moro Custa de 15 a 20 reais E aqui eu tô usando somente O que ia pro lixo aqui É garrafa Ou um parafuso Que é baratinho E já tem um bebedouro aqui pros pintinhos Aí aqui Vou botar água limpa pra ele Vou ver aqui a altura que eu quero Aqui tá abastecendo já devagarzinho Quem quiser pode até furar mais buraco Pra ele abastecer mais rápido Eu vou apertar aqui um pouquinho Pra ele abastecer mais rápido Ele já abasteceu É porque eles não estão acostumados com esse bebedouro Eles bebiam nas vasilhinhas Aqui como vocês podem ver já deu certo Eles estão bebendo aqui Eles não tem muito costume nesse bebedouro Por isso que eles estão Não estão meio Estão meio cismados Mas logo logo a gente se acostuma E o comedouro também Em breve eu também vou estar trazendo pra vocês Uma dica pra fazer o comedouro automático Também Porque assim vocês podem ver Que desperdiça muita ração Tem bastante ração aí no chão E além de desperdiçar Eles ficam comendo aí Junto com fezes Com terra Com tudo aí Não presta Aí aqui Essa é a dica que eu trouxe pra vocês hoje Deu super certo E espero que tenham gostado aí Da dica Pra quem cria Fazer uma ótima dica Você não gasta nada E tem um bebedouro de ótima qualidade Pra pintinhos E até quando ele estiver maiorzinho Ainda dá pra eles usarem Vou aumentando aqui A altura E depois eu vou fazer também Um pra minhas galinhas Que já são as galinhas grandes Aí eu vou fazer um bebedouro grande Que eu estou pensando em fazer Automático também Pra passar vários dias Pra não estar colocando água todo dia E eu vou fazer ele Ali no meu galinheiro Pra eu abastecer ele de fora E não precisar entrar dentro do galinheiro Pra colocar água Mas já estou com a ideia Em breve eu vou trazer aí pra vocês Mostrando como é que eu vou fazer esse bebedouro E eu vou fechar aqui Porque aqui tem muito de avião Esses pintinhos aqui Eu fiz esse chiqueirinho aqui Pra soltar eles Mas eu não estou nem usando Porque Esses dias Tinha bastante galinhão Aqui nesse pé de coco E quase que pegavam esses pintinhos Ele estava aqui com a galinha Eu separei da galinha Porque estava derramando aqui a comida dele Aí quase que pegavam os gaviões Aí se deixar solto aqui Ele vem pegar aqui É bem pertinho de casa Mas ele pega todos os pintinhos Aí por isso que eu deixei ele aqui preso Mas aqui tem comida Tem água pra ele Aí logo logo Ele é tão grande Quando ele estiver maiorzinho Aí o galinhão não pega mais Bom gente Esse foi mais um vídeo aqui Mostrando a vocês Essa dica E espero que vocês tenham gostado do vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo